A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa música é ruim pra dançar, caralho! Ai, gostei de ler, hein? Assim fica... Assim fica... Assim fica ruim, não, quer? Estamos aqui, então, no show que nunca começa Vou mostrar aqui o lugar Varandão Cultural E ai galera, e o show começa ou não? Sim Eu acho que sim Steve, quando a gig começa? Agora, a gig começa agora A gig começa agora Ninguém sabe O sabor do bacon, o que é com você? Então vamos mostrar aqui o lugar A galera Ramones na área Nosso bro, qual é o seu nome mesmo, bro? Turculo Você que é o Turculo? Ah, eu estou lá no estúdio Caraca, então desculpa Lógico, vai nos conhecer Eu sou um doente mental mesmo Eu Turculo Vamos mostrar o lugar A galera O som passando Rapidamente Que isso? Caralho Caralho, é muito escuro Não dá pra perada Caralho Cabo, tem que dar pra gente caralho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma das coisas legais desse show na Lapa que o DAD fez, o nosso primeiro em 2011, a convite do grande Bruno do Chapa Quente, foi a ideia que ele teve das bandas e do público, contribuírem com alimentos não perecíveis, para ajudarem as vítimas dessa catástrofe natural que aconteceu na Serra do Rio de Janeiro. Então é isso aí, Underground, Carioca, reunido, altruísta e mandando ver o som. Valeu, iniciativa, Bruno. Underground na cabeça! Karol, não me descarta! Bom, pra variar aí, como é comum na história do D a D, nós tivemos mais um momento Spinal Tap em nossa carreira. Nós íamos ser a quinta banda a tocar no evento e quando eu tava tocando a banda anterior a gente, faltou luz no recinto, lá no Varandão Cultural da Lapa. O tempo foi passando e daqui a pouco comecei a ficar preocupado porque o nosso bateria Eric Fryer tinha horário pra ir embora e eu pensei, não acredito. Eu crente que ia começar o ano novo aí em alta, mas tivemos essa aí, forças do bem, atacando a energia elétrica. Mas graças a Deus aí, ou a quem quer que seja, a luz voltou e a gente pôde fazer um show bem divertido. Acho que todo mundo se divertiu, como é a intenção sempre das nossas festinhas aí caóticas, né? Então é isso aí, B&B na cabeça, Underground unido, bola pra frente. B.I.Y. 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 E aí